Eu sou feliz porque meu Cristo quer Glória não é coisa qualquer Eu canto a glória porque Cristo quer Amo Maria porque Cristo quer Amo Maria porque Cristo quer Amar Maria não é coisa qualquer Amo Maria porque Cristo quer Eu digo amém porque meu Cristo quer Eu digo amém porque meu Cristo quer Dizer amém não é coisa qualquer Eu digo amém porque meu Cristo quer Eu digo amém porque meu Cristo quer Eu digo amém porque meu Cristo quer Dizer amém não é coisa qualquer Eu digo amém porque meu Cristo cai